Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo ou nova, né, não vai embora sem se inscrever. Deixa bastante like nesse vídeo, deixa seu comentário também que é muito importante pra gente tá aprendendo mais sobre o assunto, né. O vídeo de hoje eu vou tá embalando os arroz que eu tenho aqui em casa. Vou fazer de uma forma que eu pesquisei e vi assim que, pra mim, eu acho que vai ser a melhor forma, né. Vou mostrar aqui pra vocês que aqui no forno eu tô fazendo uma farinha de rosca. Peguei uns pãozinhos velhos, aí eu coloquei ali dentro pra secar eles, né. E daí depois, com o calor do forno, quando eu desligar o forno, eu vou colocar um arroz dentro de uma forma pra retirar a umidade dele. Vou deixar ele só no calorzinho ali dentro do forno, só pra mesmo enxugar ele, né. Porque o arroz, pra quem não sabe, gente, ele retém muita umidade, né. Por exemplo, quando algum eletrônico estraga, o celular, por exemplo, molhou e tal, se você colocar no arroz, pode ser que ele funcione de novo, né. Tem técnicas assim. Porque o arroz, ele retém umidade. Então, pra ele durar mais tempo na garrafa pet, durar por muito mais tempo, sem ter problema de dar bichinho, né, é bom a gente tá enxugando, assim, retirando ao máximo a umidade dele. Pra isso, tem gente que tem até, assim, um lugar específico pra colocar ele no sol, né, porque também não pode sentar bichinho. Tem gente que coloca, tipo, uma gaiolinha, né, com forradinho, assim, com voar, ou com algum pano do tipo, e coloca o arroz lá dentro. Como aqui não tá fazendo um dia de muito sol, e também eu não tenho, né, um tecido assim pra mim deixar esse arroz pegar um sol, então eu vou fazer aqui no forno. E essa é a forma que eu vou utilizar, que eu acredito que vai funcionar pra mim, mas existem várias outras formas, essa vai ser só uma... a forma como eu vou fazer. E como eu também estou aprendendo, né, eu também quero ver quanto tempo esse arroz vai durar aí, porque você pesquisa na internet, né, no Google, por exemplo, fala que pode durar por anos e anos, né, fazer desse jeito assim, retirar toda a umidade, lacrar a tampinha. Mas é só na prática mesmo que a gente vai ver. E esse canal é justamente pra isso, gente, porque eu estou aprendendo a fazer meu estoque, e eu não sei muita coisa, então eu vou tentando, assim, as dicas que eu vou pegando, e vou fazendo aqui, e vamos ver se vai dar certo. Então, sem enrolação, bora lá pra esse vídeo. E deixa muito joinha, tá? Coloca o dedo aí no curtir, curte bastante esse vídeo, compartilha pra mais pessoas aí, vamos fazer as pessoas se ligarem, né, que tá na hora de fazer estoque sim, é importante, tem muitos benefícios, não tem um motivo contra, assim, que seja negativo, vamos dizer assim, só tem positivos, né. Deu ruim aqui na minha farinha de rosca, eu não sei se dá pra vocês verem, que tá tudo meio fumaciado, mas aqui dá pra ver. Eu torrei o pão, gente, eu achei que tinha que ficar mais tempo, né, olha o que aconteceu com o meu pão. Ai, meu Deus do céu. Olha lá no fundo, virou um carvão. E tudo bem que eram os pãos bem velhos que eu tinha ali, né, mas perdi eles. Aí agora eu não vou poder colocar o arroz aqui dentro, porque vai ficar cheiro de queimado, né. Tem que esperar sair o cheiro, ligar o forno de novo. Acredito que eu fiz isso. Perdi o pão. Esses aqui não vai dar pra salvar, mas acho que esses assim, dá pra mim cortar uns pedacinhos, porque eu queria pelo menos empanar o franguinho que eu vou fazer hoje. Bom, é que eu gosto de pãozinho torrado, mas não de pãozinho carvão. Então se ficar um pouquinho, um gostinho assim meio de queimadinho na farinha, sabe, eu não vou me importar. Mas fiquei triste, porque eu queria aproveitar, sabe, eu não gosto de desperdiçar as coisas. Já peguei esse pãozinho, porque tava lá esquecido na geladeira, né. E foi um despuido, foi muito rápido. Quando eu vi, tava cheio de fumaça aqui na cozinha, um pedor, cheiro forte, forte. Até que ainda consegui salvar uma boa quantidade aqui de farinha. Ela ficou assim, bem torradinha, ó, bem marronzinha, mas eu provei ela, e ela não tá com gosto forte de queimado, né, porque eu tirei os que tava torrado, não coloquei. Então, deu bastante, ó, vai dar pra, dessa vez, vai dar pra bastante vezes, eu acho. E... Mas aí, só triturei ela, não coloquei nenhuma erva, nem sal, nem nada. Agora eu vou temperar a carne. Não vou mostrar, tá, porque o objetivo do vídeo não é esse, mas eu tô fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, e isso costuma não dar certo, e isso costuma dar muito ruim, que já deu ruim já no início, né. Mas eu vou me concentrar aqui, e eu já volto pra mostrar pra vocês aí, embalando aqui, o que eu vou fazer o procedimento aqui do arroz. Tá, coloquei o franguinho lá na panela, né, naquela azul ali, e ficou bem bonitinho, a aparência dele ficou bonita, agora vamos ver se vai prestar. E agora eu vou começar o processo pra embalar o meu arroz. Eu já coloquei o forno pra esquentar de novo, a 200 graus, e daí quando ele estiver bem quentinho, eu vou colocar a forma lá dentro. Eu já vou despejar aqui nessa forma aqui, o arroz, e vou arrumar ele pra ficar bem, assim, bem distribuído, né. E bora lá fazer isso agora. Já estou aqui com as minhas garrafas pets, que eu já higienizei elas, eu lavei elas várias vezes, pra sair o cheiro do refrigerante, né, lavei, lavei várias vezes, e daí por último, quando eu estava bem limpinha, eu joguei um pouco de álcool, por aqui dentro, e sacudi elas bastante, assim, e deixei secar naturalmente. E já tem os dias que eu lavei elas, então elas estão 100% sequinhas. E pra facilitar aqui, pra mim colocar o arroz, né, porque o funil normal, o biquinho é muito fino, né, então eu vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui, desse jeito, e vou passar uma fita aqui pra prender, porque senão fica toda hora soltando, né, aí fica ruim. Então eu vou passar uma fitinha aqui pra facilitar o trabalho. Prontinho, eu passei uma fita bem passadinha aqui, ó, que daí não fica querendo sair, né, porque se fica toda hora querendo sair, também atrapalha o nosso trabalho, e acaba demorando muito mais tempo pra gente fazer alguma coisa simples, que é só colocar o arroz dentro da garrafa. Pra também ajudar a preservar por mais tempo, eu vou estar colocando folhinhas de louro dentro. Essas folhinhas aqui, que a gente compra no supermercado, né, essa aqui eu paguei R$2,99, eu acho que vai ser o suficiente, pelo menos pra colocar nessas duas garrafas aqui, e eu tô usando garrafa de 2 litros e meio. E a minha ideia é colocar, não sei, né, vou ver se vai caber 5 quilos de arroz, que eu nunca coloquei na garrafa, né, então vamos ver se eu consegui bater bem o quanto vai caber aí dentro. Eu tirei o arroz do forno, gente, ele ficou mais ou menos aí uns 15 minutos, foi o tempo do forno esfriar, e ele saiu bem quentinho, e agora eu vou esperar ele esfriar um pouco aqui fora, porque senão ele pode suar dentro da garrafa, né, e acabar deixando umidade. Vou jogar ele aqui dentro dessa panela, pra mim poder usar a forma de novo, pra mim colocar o restante do arroz, né. Então eu vou colocar aqui dentro. E agora eu vou embalar. E o segredo é bater muito, né, pra gente não deixar nenhum espacinho com ar, e no meio de, tipo assim, vou colocando um pouquinho, aí coloco uma folhinha de louro, coloco mais um pouquinho, outra folhinha de louro, que a folhinha de louro, ela ajuda a não dar bichinhos, né, mas... Tô percebendo que aqui eu não vou poder bater muito forte, porque esse meu armário aqui eu tenho medo dele, né, meio duvidoso. Então eu vou bater em cima do mármore aqui, pra ter certeza que vai ficar bem compactado, e não ficar nenhum espacinho pra entrar, pra criar ar. Cheguei aqui no ponto que eu queria, ele tá bem duro a garrafa, ó, ela não afunda assim, ó, pode apertar que ela não afunda. Aqui em cima ainda tá afundando um pouquinho, mas eu tenho que bater um pouco mais pra descer. Mas aqui, ó, tá muito firme, ó, posso apertar que ela não afunda. Então esse é o ponto ideal, pra não entrar ar, né, vou tentar bater só um pouquinho mais pra terminar de entrar aqui. mas é isso, ó, uma já foi. Terminei aqui de embalar essas duas, e talvez o restante eu não mostre do outro pacote, né, que vai ser o mesmo processo. Aí agora eu fechei bem, o máximo que eu consegui apertar, e eu acho que se fosse uma garrafa, assim, um pouco mais resistente, eu conseguiria bater mais, porque eu senti que aqui ainda dá pra pressionar, né, aqui não dá. Aqui ela tá super dura, mas aqui em cima, sabe, parece que ainda dá pra pressionar. Então eu fiquei com medo de bater muito e estragar o fundo, né, fazer buraquinho no fundo. Então se fosse uma garrafa mais forte, dava pra bater mais. E de 5kg de arroz, olha, de 5kg de arroz, sobrou esse pouquinho aqui pra mim guardar, né, que eu não consegui fazer caber. Bati bastante, né, não bati mais porque fiquei com medo. Então agora, não sei se eu tenho fita preta aí, isolante, né, mas eu vou fechar com essa daqui mesmo. Só pra vedar bem, não ter perigo de entrar ar, né. E aí eu vou anotar a data de validade que tá no pacote e o dia que eu embalei esse arroz. A ideia era pra fazer pra 3 meses no início, mas a gente vai se empolgando, né, e aí eu resolvi fazer, assim, uma maneira de armazenar que durasse um pouco mais. Eu pesquisei, né, no Google, né, e fala que fazendo assim ou colocando no sol, o arroz pode durar por muitos anos, tipo, mais de 10 anos. Mas eu não pretendo fazer isso. Eu pretendo fazer o estoque rotativo, né. Mas por um caso, tá aqui, ó. Agora eu vou colocar as etiquetas aqui ou talvez eu só escreva mesmo com o canetão permanente aqui direto na embalagem. Anotei aqui, pessoal, as informações que eu achei importante colocar, né. Não coloquei valor nutricional, essas coisas assim, porque é tudo arroz, né. E a gente sempre compra o que tá mais em conta. Então, só coloquei mesmo a marca que era e também a validade, né, que tá na embalagem, 8 do 11 e o dia que eu embalei. E vou armazenar ele ali no meu armário, né. Essas duas garrafas que eu fiz agora e depois eu faço o restante. Acredito, né, como eu falei, que se eu tivesse conseguido socar mais, bater mais, teria cabido tudo. Não teria sobrado nada. Mas como eu fiquei com medo, porque essas embalagens, elas não são tão resistentes aqui embaixo, né. Fiquei com medo de ficar batendo muito e fazer furinho aqui, né. E aí a gente adianta de nada o serviço que teve, né. Mas enfim, isso tá aqui. Aqui tem 10 quilos, ou 5 quilos, e tenho mais um pacote ali pra me embalar agora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.